A dica de livro hoje é Mamãe Faz Novo, Indiana Rafa Nunes, ilustrações de Paula Cranes, da editora Quase 8. E eu vou contar um pouco sobre essa história. Bom, ela era uma menina, que ela era normal como cada criança, e ela sempre ia pra escola. E quando ela chegava da escola dela, a mãe dela sempre tava fazendo alguma mistura, alguma comida, algum docinho pra ela comer, depois que chegava da escola. E ela contava que na escola a professora dela tava falando, que ela falava dos peixes que a professora tinha contado, e a mãe dela sempre perguntava o que ela fazia no dia a dia na escola, enquanto ela sempre comia alguma coisa que a mãe dela tinha feito. A mãe dela era uma ótima doceira, então sempre que ela chegava, a mãe dela tava fazendo alguma coisa. Ela sempre gostava de brincar com a vizinha, e o nome dela era Clara. Ela sempre gostava de brincar com a vizinha, brincava de piscina, enquanto tomava banho de chuva. E até que um dia, a mãe dela estava fazendo um docinho, e quando ela olhou para o doce, ela achou que era uma nuvem. A mãe dela falou que ela tinha muita imaginação, e que tudo que ela viu, quando ela viu o doce, ela achou que era nuvem. Até que essa notícia, que a mãe dela fazia nuvem, se espalhou pela escola dela. E a filha dela achava a mãe dela muito orgulhosa, por conta que ela tinha feito um doce que era em formato de nuvem. Então, até que outra amiga dela veio falar para ela, que a avó dela fazia um docinho feito sol. E para todo mundo era docinho, mas para ela era um sol, uma nuvem, e todo mundo tinha um dom. E até que outra amiga dela chegou e falou que o pai dela fazia trovão, só que na verdade era pipoca quando estava estourando. E até que a Clara percebeu que todo mundo tinha dom para fazer o que quisesse, apenas com sua imaginação. E essa foi a dica de livro de hoje. Espero que tenham gostado.